Foi o artilheiro do Campeonato Estadual de 2004 jogando pelo Itacuruba, time que nem existe mais. A gente tá falando de Kelson, lembra dele? Quem vem tomar açaí nesta lanchonete de Campina Grande, recebe um atendimento campeão. Aliás, campeão não, artilheiro. Quando esse cara aí jogava futebol, bola na rede era com ele. Kelson, 2004 foi o ano dele. Fez gol no esporte, no náutico, no Santa Cruz. Tudo isso pelo modesto Itacuruba, a zebra do Campeonato Pernambucano daquele ano. O clube é pequeno, mas o time é grande. Artilheiro humilde. Dá uma casa pra minha mãe, compra a minha casa que eu não tenho. Enfim, ajuda a minha família, que é pobre. Que faturou dois prêmios no troféu lance final. Eu fico feliz por isso. Ganhar dois troféus lá ao lado de Kuk, de grande jogador de futebol brasileiro. A boa temporada rindeu mudança de clube logo depois que o campeonato acabou. Kelson vestiu tricolor. O mais novo tricolor é o atacante Kelson, que foi artilheiro do Campeonato Pernambucano, jogando pelo Itacuruba. Quem aqui não quer jogar no Santa Cruz, no time grande, não é só futebol preta-britano, mas futebol brasileiro. Mas teve poucas oportunidades e não emplacou no Arruda. Joguei alguns jogos pela Série B, até o clássico contra o Norte. Mas não fiz um êxito esperado. Mas futebol acontece, a vida seguiu. De lá pra cá, a trajetória de Kelson no futebol foi longa. Tá tudo registrado nos recortes de jornal que ele coleciona. Foram vários clubes no sul do Brasil. Entre eles, o Brasil de Pelotas. Lá, Kelson viveu outra experiência marcante, por um motivo trágico. Ele estava no acidente de ônibus, que matou três integrantes da Delegação do Brasil, em janeiro de 2009. Um dia ferido, e de muita alegria. Quando o ônibus caputou, e você vê seus amigos mortos, depois de um jogo, foi Cláudio Milar, o Regis e o Geovânio, com a tragédia pra aquela cidade, pra aquele povo. Dois anos depois, Kelson parou de jogar. Isso considera um sobrevivente. Não só pelo acidente que sofreu. Se você for jogar bola, tem um salário mais elevado, livre, viajando, de hotel em hotel. É uma vida paralela, é uma vida normal. Mas você ficar, tem o psicológico firme, né? Bom, se apegar com Deus, pra você não ficar com depressão. Voltou para Campina Grande, cidade onde nasceu. É uma vida mais simples. Montou a lanchonete em sociedade como prima. Mas, quer mais da vida. Eu tava fazendo educação física, e pretendo voltar, pra terminar o curso, pra seguir a vida. Porque a gente tem que sempre ter um plano B. E se hoje não tem fama, nem oportuna, Kelson se orgulha de uma realização pessoal. Todo mundo sonha, a maioria das pessoas sonha em jogar futebol, e eu consegui me tornar uma matéria só de futebol.